Música Ah, isso aí é lá na Universidade da Geórgia Lá no treinamento Cinco anos Ah, isso aí eu faço, gente Ah, não É como se fosse facinho de fazer Faz, toca de novo Dá um play de novo aí, só pra gente ver Esse é um treinamento de base Esse é o trampolim de três metros É um treinamento de base, de entrada na água Saída e entrada Não sobe água nenhuma? A ideia é essa, sem espirrar nada Então essa é a prova do trampolim de três metros Que eu me especializei E aí tem essa aguinha aqui Exatamente pra você saber onde é que tá a água, né? Isso, exatamente Ela faz uma ondinha pra você ver Ela mexe a água e aí a gente fica sabendo onde é que tá a superfície Porque se você lembrar aí Quando você chega numa piscina que tá parada Você vê o fundo, né? Exatamente E quando a gente chega lá na plataforma Dez metros Isso aí parece que toma outra dimensão Três metros também Então quando tem esse jato aí ligado A água mexe um pouquinho Você sabe onde tá e fica tranquilo Quando não tem, piscinas que não tem Aí às vezes algum atleta Ou treinador vai lá e mexe um pouco antes do salto E aí a pessoa salta Eu vi alguma coisa que eu... Em algum lugar, não sei se... Se tinha a ver Aí você me corrija também Que tinha bolha Sim É no salto mesmo? No salto mesmo Que solta umas bolhas Porque a água fica mais fácil de... Machuca menos, não? Então, essa é uma tecnologia bem legal Que é utilizada muito Um canadense criou Que solta uma bolha do fundo da água Tipo aquelas bolinhas de aquário Só que muitas Só que um monstro, né? O compressor é uma coisa gigantesca Que o treinador do lado de fora Ele aciona O atleta tá pronto pra saltar Então ele vai lá Um, dois, três Aí você aciona Lá do fundo sobe uma bolha Chega a subir um metro de altura aqui Quando chega na superfície E quando o atleta cai torto Cai de costas, de barriga Aí elimina bastante o impacto Então ele cai Ele não se machuca tanto Ele tem mais coragem Quando chega lá Quando ele escuta o barulho da bolha subindo Ele já... Já relaxa Até estufa o peito Entendi Agora eu vou Ah, legal isso É bom É uma tecnologia muito legal Tem... É caro É muito utilizado lá fora Mas aqui em Brasília nós temos, né? Lá no NB tem um sistema desse No Defeu Tentou colocar também Eu acho que ainda tá funcionando Mas é... O que... Nessa piscina aí Lá na universidade Tinha um sistema muito bom Muito bom mesmo Debaixo do trampolim de três metros Debaixo da plataforma de dez, de sete De bolha De bolha Tinha um em cada lugar E com uma... Uma força muito boa Então assim Dava uma tranquilidade bem bacana Pros atletas treinarem E fazerem saltos novos E é usado só pra treino, claro Só pra treino Só pra treino Normalmente é só pra tirar salto novo Porque também Cair de cabeça nessa bolha Não é uma coisa gostosa não Por quê? De cabeça Não sei Acho que ela vem de baixo pra cima Com muita força E aí você tá descendo com força também Acho que esse encontro Ela não é agradável Ah, tá Quando você cai torto Beleza Aí você sente Pô, legal Que amorteceu Mas cair retinho nela Não é muito bacana não E é legal que você cai nela E como ela vem muito forte Ela já te joga Você vai parar lá no canto da piscina Que louco É muito forte Eu achei que fosse de bolinha de aquário Mas é um bolhão na verdade É um bolhão Ah, tá Lá no fundo fica lá São várias São vários furinhos, né Só que a máquina O compressor São dois Às vezes muito grandes Que ficam do lado de fora Ele deve juntar um Junta, sim E cospe de uma vez só Exato Tanto que pra fazer Pra utilizar ela Você tem que esperar um tempo Pra encher de novo O compressor Pra usar de novo Você não pode ficar toda hora não Vamos ver o segundo vídeo aqui Porque esse salto aqui Eu consigo fazer Esse aí foi fácil Foi fácil Esse aí é fácil Não, eu faço Eu salto tudo aqui Eu sou um saltador Vamos ver esse aí Aquele salto Mais simples É mais plástico Não, às vezes não É simples Mas é bonito assistir Porque às vezes você roda demais Fala, caramba Não entendi nem o que você fez É, não Esse tipo de treinamento É um treinamento Que você vai trabalhar A saída do salto A abertura e a entrada Basicamente isso E é um treino mais leve De certa forma Às vezes tá muito cansado A musculatura tá muito já saturada Você vai pra piscina Pra não perder Você vai lá Faz isso aí Trabalha bem E tá tranquilo Mas é muito importante Esse trabalho de finalização do salto Tem muito atleta Que roda muito bem Não finaliza bem Aí a nota vai lá pra baixo E o oposto é interessante Roda bem Faz É Roda mal Sai mal Mas entra bem O juiz gosta O mais importante é entrar bem? Uhum Ah é? Essa é a parte final Que fica ali na memória do juiz Ele ajuda bastante O salto Às vezes assim Foi muito feio Muito feio Aí a entrada ainda Mais ou menos Ok Mas se o salto for muito bonito em cima E entrar feio Aí ele tá enrolado Feio que eu digo é Entrar um pouco fora da vertical E espirrar muita água Então precisa ter essa finalização bem feita Entendi Próximo Mas é um esporte de muitos detalhes Não Com certeza Isso aí não tem Nenhuma dúvida Não tem Assim Até quem tá de fora Pessoal que não entende disso Sabe cara É complicadíssimo Porque é muito detalhe Se você não conseguir espirrar água É o negócio Nossa é doido Essa aí foi lá em Madrid Piscina Olimpo Piscina lá do Ah Esse já é a mesma direção Mesma direção do salto Que é um pontapé à lua Só que com duas voltas e meia Aí no final Aí no final Esse pouquinho de água Que espirrou pra trás É ruim Ou é ruim Não foi muito não Mas espirrou Mas aí Como eu vi que tem a galera em volta lá Isso é treinamento Não é competição Vai de novo Mas aí Já deu pra ver Que no final Espirrou um pouquinho de água Você passou Quanto nessa nota Aí um 7 7 pontos Ok Porque o salto foi legal em cima Mas falhou um pouquinho embaixo Agora com essa saída Uma entrada perfeita Aí já vai pra 8 E meio Já aumenta E essa diferença Quando multiplica pelo grau de dificuldade do salto Ajuda bastante E é muito Mas muito difícil Ganhar um 10 Muito Muito Ganhar 10 É assim É de vez em quando Um atleta ou outro Em um salto Você não vai ver um atleta no trampolim Ganhar 10 em todos os saltos Difícil Não existe isso Bom Não no meu tempo Tá Vamos pro próximo vídeo Aí esse também É saída Trampolim de 1 metro Saída pra salto de 3 metros Aí já saída de costas É o mesmo lugar Só que Isso A piscina pra todo lado Aí já foi a entrada mais bacana Vai de novo Que legal Muito legal Ou em meio de costas Estampal Gosto de nada de água Eu sei fazer Estilo bomba Lembra a gente que pulava criança assim Juntas as pernas assim Bum Faz a bomba O único salto que eu sei Vamos ver o próximo Pra você é mais difícil Esse salto pra trás Ou pra frente Ou pra você Tanto faz Não O salto de costas Ele exige mais Atenção Como o campo de visão De costas Você tem que entrar na água de costas Fica um pouquinho mais limitado É mais difícil O salto de frente Você vai abrindo lá em cima Você já vê a piscina É mais natural É mais natural Abriu Viu a água Entrou De costas Não De costas Você tem que se orientar Pela água Pelo trampolim ali Mais ou menos Algum ponto de referência Controlar bem a abertura O corpo no ar E entrar na água E aí por exemplo Quando você falou Que você antes da prova Da Olimpíada Você já chega já Com o seu salto pronto Sim Quer dizer Você obrigatoriamente Vai ter que fazer aquele salto Se você escolheu os saltos Com um nível de dificuldade menor Isso não quer dizer Que você vai perder ponto Não, não Por exemplo Eu era um atleta Que eu tinha uma série Que era um pouco mais fraca Do que os meus adversários E aí eu sentava Com o meu treinador E aí Essa é a situação Mas por quê? Porque eu não conseguia Rodar uma volta a mais Beleza Então eu não consigo Então o que a gente vai fazer? Bora levantar essa média Minha de 7,5 e 8 Para 8, 8,5 9 se for possível Porque aí O cara vai ter que fazer Aquele salto Com um grau de dificuldade maior Para 7,5 O que não é tão simples Agora Se ele fizer o salto dele Para 8,5 e 9 Aí complica a minha vida Mas Se ele não fizer Como a minha série É um pouco mais fraca Eu tinha um pouco mais Com mais facilidade Com mais perfeição Com mais perfeição Então Era assim mais ou menos Que eu trabalhei Durante muitos anos Em algumas competições Eu tive a oportunidade De botar um salto mais difícil Eu coloquei Algumas vezes fui bem Outras nem tanto Mas Eu fiquei Na minha última Olimpíada Assim Eu escolhi uma série Mais tranquila Onde a minha média Na final olímpica Foi 8 8 pontos 8,5 Próximo Próximo Esse é onde? Esse é diferente Esse aqui É o costas também Esse salto Acho que ele está Lá no Nibu Em Brasília É É o mesmo Não É um duplo e meio de costas Vai de novo Vai de novo O anterior A gente fez um e meio Eu fiz um e meio de costas Agora é um duplo e meio Aumentei uma volta Esse já é um salto De competição E a entrada Foi muito boa Parece Na água Foi Foi boa É que a gente que é muito detalhista Já vive Dá o play de novo Toda vez que olha Começa a ver Mas Mas Tenho Mas na entrada ali Eu poderia ter Feito um pouco mais de ponta de pé Olha Mas vei que a ponta de pé Não foi Ah Entendi Entendi Mas Esse é treino Treino é treino Competição é competição Próximo É O que que é ponta de pé Que você fala Ponta de pé É juntar os pés Fazer uma ponta de pé E eu vi na foto também Você junta Você vê que tá fazendo força Pra você botar o pé ali Não é tão relaxadinho não O corpo é bem É bem Tudo contraído mesmo É um esporte plástico Então a juiz tá vendo Tem que estar agradável E bonito nos olhos Não pode ser um Sem ponta de pé O corpo meio torto Sem postura Que a gente fala Tem que tá bem controlado Esse é um Vamos ver Ah sim É um triplo no meio pra frente São três voltas mesmo pra frente Carpado Esse é bonito Bem plástico também E aí vem o Pulo pra ponta Foi Foi Pela entrada na água Por aí Por aí Já tô ficando expert Nesse negócio é bem E nos saltos tem uma característica também O mesmo salto Numa fase preliminar Tem uma pontuação O juiz é um pouco mais conservador Numa fase final Que já é mais aí entretenimento Entra a festa Esse aí aumenta um ponto Normalmente Meio ponto Um ponto O juiz sente mais a vontade O público gosta Então as final Fica mais bacana Mais emocionante Ah então na final A pontuação é maior Normalmente Não vou dizer que é sempre não Mas normalmente é Tanto que se você pegar as provas Na fase preliminar Tem uma dificuldade Por ser mais atletas Lógico Mas os juízes São mais rigorosos Na final A galera vai relaxando um pouquinho mais Próximo vídeo É outro? É outro Acho que agora a saída deve ser Em ponta pé Aquele mesmo que eu fiz Na piscina em Madrinha Isso É o mesmo que eu fiz lá Detalhe 7,5 7,5 7,5 Tá bom Tá bom E aqui Aí tem um salto Que está sendo realizado Numa piscina aberta E tem a diferença muito grande De uma piscina aberta Para uma piscina coberta Então a luz interfere Normalmente os atletas Que treinam em piscina coberta Tem mais facilidade Nas piscinas cobertas E quem treina em piscina aberta Tem mais facilidade O vento interfere? Interfere bastante Muito? Muito Caramba Tem atleta que pena muito Tem uma piscina lá em Fort Lauderdale Que ela é bem próxima do mar Venta muito Venta pra caramba E a gente Eu sempre saltei trampolim Eu sofri ali no trampolim Com o vento Mas quem saltava nos 10 metros Eles colocavam a bandeira Da Federação Internacional lá Aquela bandeira Flamulava com vontade E o pessoal tendo que fazer Salto com parada de mão Ali sim é difícil Tanto que muitas vezes O atleta antes de fazer o salto Ele pede Dá um tempinho aí Vamos esperar o vento Passar um pouco Depois Depois tenta ir Porque interfere bastante Em Porto Rico também É uma piscina que venta bastante Os caras conseguiram fazer Uma piscina coberta Com as laterais abertas Então Não cortou o vento Cortou a luz do sol lá Mas o vento Vem que vou com vontade Não perguntaram Pra um saltador Não Eu odeio esses projetos De engenharia Desses gênios Da engenharia arquitetura Não foi legal não Que vai fazer um projeto De um esporte X Não pergunta pro atleta É porque eu acho Que o pessoal vai mais No visual Assim não Vamos Tá bonito esse projeto Ficou bonito Beleza Eu competi uma vez Também assim Foi no primeiro mundial juvenil Na Malásia Lá na cidadezinha Chamada Penang Aí chegou lá A piscina desse mesmo Nunca tinha competido Em piscina coberta Chegou lá A piscina nesse formato Eu dei um azar Na hora da prova O sol tava se pondo E ele batendo ali Na cara Eu lembro parado No trampolim Balançando o trampolim Pra fazer o salto Aí era metade sombra Metade sombra Metade sombra Metade sol Não deu outra Resultado do salto Interferiu bastante Não fui bem Mas assim Não foi uma experiência Muito boa não Tudo é válido né No final das contas Mas não foi legal não Não foi legal não